Você vem de um bom momento aí, dois gols nos últimos dois jogos, convocação novamente para a seleção argentina, e tem um jogo muito importante para o Atlético nessa quarta-feira contra o Juventude. Como é que você vê esse cenário, uma competição super importante, que o Atlético venceu em 2014? Sim, depois que a gente ficou fora da Copa Libertadores, falou que tínhamos duas competências para brigar até o final, e estamos nisso. A verdade é que ontem a gente ganou um jogo muito difícil, contra um rival que não estava jogando bem, mas todos os rivales na Liga Brasileira são muito difíceis, então a gente ganou bem, classificou a quarta-feira, e agora na quarta-feira temos que jogar contra um time que deixou fora a um dos times mais grandes do Brasil, então temos que saber que vai ser um jogo muito difícil, mas que temos que ganhar, fazer diferença, para ir a buscar a classificação lá. Lucas, o jogo será no Mineirão, e uma tendência de casa cheia pela procura do ingresso, você quando vai ao Mineirão tem boas lembranças, grandes jogos, como aquele diante do São Paulo, agora é um time desconhecido, pelo menos na teoria do elenco, é um time da série C, do campeonato, como é que você encara esse desafio de quarta-feira, certamente com casa cheia? Como tudo, mata-mata dá uma diferença que você não pode deixar para lá, então sabemos que são dois jogos, são ida e volta, então temos que fazer a diferença onde jogamos em casa, sobretudo, o primeiro jogo é aqui, então seja o time que seja, sabemos que vai ser muito difícil, acabei de falar que deixou fora a São Paulo, que é um dos times mais grandes do Brasil, então não vai ser um jogo fácil, mas esperemos que se dê um jogo como a gente tem pensado, um jogo em ataque, de fazer gols, de tentar fazer uma boa diferença, seja eu ou seja qualquer jogador que faça gol, o importante é ganhar. Prato, como que você tem encarado esse momento individual que você está passando? Teve aquele problema de lesão, ficou um bom período afastado, e aí retornou jogando um pouco fora de posição, o gol demorou a sair, mas nesses últimos dois jogos foram dois gols consecutivos, a torcida de vez em quando pegou meio que no pé, como que você está vivendo esse momento agora que está passando, dando a volta por cima? Normal, a verdade é que eu sabia que estava faltando fazer gol, mas também estava jogando em uma posição que era de segundo atacante, ou às vezes por fora, às vezes por esquerda, por direita, então tentando me adaptar. Agora que joguei minha posição nos últimos dois ou três jogos, tive mais possibilidade de fazer gol e chegar aos gols. E depois com a questão da torcida, sempre falei a mesma coisa, a torcida é uma boa torcida, que tem muito carinho pelos jogadores, mas também sabemos que vão cobrar quando os jogadores joguem mal, e que eles querem sair campeão. Mas aqui o objetivo de todos é o mesmo, sair campeão, jogar todas as competições até o final, sabemos que a final do ano só sai campeão em um, então temos que tentar ser esse time. Agora a gente está recuperando as boas atuações individuais, que estavam faltando, e estamos entroçando mais o time, assim que tem que ficar tranquilo daqui até o final para brigar por as duas competências que estamos jogando. Lucas, o Cazares convocado para a seleção do Equador, o Erasso, você para a Argentina, agora o Carioca para a seleção brasileira, isso gera um dilema no clube, porque todo clube quer ter jogadores convocados, isso mostra a qualidade do elenco, mas tem aquela relação que acaba desfalcando, e provavelmente no jogo com o Corinthians, vocês estarão fora num jogo importante do Campeonato Brasileiro. Como é que você faz essa relação de ir à seleção, e por outro lado acaba desfalcando, e talvez em virtude do calendário, mal feito, não respeitando uma data FIFA, em que vocês estarão com a seleção? É, você falou tudo. Ao último, o grande problema é que não se respeita a data FIFA, na Europa nenhuma competição se joga, quando joga na seleção, então acho que a CBF tendria que olhar um pouco isso, de respeitar um pouco a data FIFA, porque a verdade é que hoje ninguém, sobretudo em Sudamérica, quer ficar fora da seleção, então, graças a Deus estamos passando um bom momento, a maioria dos atletas aqui em Galo, e estamos sendo convocados, então, o grande problema não é nosso, o grande problema é da CBF, o calendário, tanto jogo, que não se consiga passar a data, e, bueno, perdemos um jogo muito importante, um jogo contra um rival muito grande, fora de casa, então, acho que os jogadores, e o time que fique, ou que coloque no campo, Marcelo, vai dar o melhor para ganhar o jogo, mas, com a pergunta que você falou, a resposta é que, você tem que replantear muitas coisas, em problemas do calendário. Prato, como que foi a conversa, entre você, o Marcelo, o Marcelo Oliveira, e o Fred, para, para colocar em prática, essa questão, que o Marcelo está fazendo nos jogos, só com um centroavante, ou é você, ou é o Fred, como que foi essa conversa, se teve essa conversa? A gente não teve uma conversa direita, só o Marcelo comunicou, que, que domingo vai jogar o Fred, e que quarta-feira vai jogar eu, e depois, quando não tem a Copa do Brasil, ele vai escolher, é o treinador, então, aí somos dois, atacantes da área, de boa qualidade, de experiência, que somos importantes, quando jogamos, então, a gente tem que saber, que temos que brigar, até o final, por as duas competições, então, aí, o treinador vai, vai decidir, quem que joga, quem que não. Agora, você falou sobre essa questão, de, em um determinado momento, você está jogando em uma posição, que não é a sua, que não era de centroavante, na quarta-feira, com a ausência do Fred, você volta a jogar na sua posição, né, como é que você vê essa oportunidade, de repente jogar uns 90 minutos, ou um pouco mais do que 45, e mostrar realmente, que você pode ser esse homem gol? Eu já demonstrei, tem um ano e meio, que estou no clube, e fiz quase 40 gols, acho que não tenho que demonstrar nada, ninguém, acho que jogo a jogo, eu já demonstrei, e por alguma coisa estou na seleção, então, não tenho que demonstrar nada, o treinador sabe o que eu posso dar, ou posso deixar de dar, depois ele vai escolher quem, quem acha que jogue, mas eu acho que, que todo jogo, eu tenho que fazer gol, para sair campeão, para melhorar, mas demonstrar, não tenho que demonstrar nada a ninguém. Prato, Prato, e também tem time que estão jogando aí, Sudamericana, se lhes complica um pouco mais, então, é um pouco mais complicado. E o mata-mata, a gente está acostumado a jogar, Copa Libertadores, ou os times que jogam Copa Libertadores, Sudamericana, mata-mata depois, então, é diferente, é um formato diferente, quando ficam poucos times, então, acho que o torneio de 38 jogos é bom, e eu prefiro isso. Prato, os dois últimos jogos, marcaram a volta do Dátula ao time, sendo decisivo nas partidas, com passes, inclusive o gol que você marcou ontem, como é que foram esses 90 dias do Dátula afastado, como é que vocês acompanharam, agora a importância do retorno dele para essa reta final? Sim, ele é jogador muito importante, ele não passou por um momento bom, ele teve umas 3, 4 lesões, ele voltava, machucava, voltava, machucava, então, aí já fica na cabeça um pouco de medo para voltar, de parte dele, mas aí, o dia a dia, tanto com ele como com Luan, que também está, desde o início do ano, com uma situação mais ou menos parecida a ele, com uma lesão diferente, mas, uma situação parecida a ele, a gente tenta ficar do lado dele, brincando com ele, que são dois jogadores de uma personalidade muito feliz, então, a gente tenta ficar brincando com ele, que esqueçam um pouco da lesão, acompanhar aí, desse lado, da questão, não do lado da lesão, então, agora, quando o Dato le voltou, quando o Luan voltou em seu momento, tem um mês atrás que ele fez um gol, o Dato, o Dato agora, tenendo boas atuações, para a gente, é muito importante, porque, a verdade é que, como eu falava antes, tanto jogo, a gente precisa, trocar de jogadores, dar descanso a alguns, que joguem a outros, então, é muito importante que ele esteja bem, e esteja a um ritmo futbolístico, como estive ontem, que foi muito bom. Prato, o Marcelo chegou a jogar, em algumas ocasiões, com você e o Fred, ali na frente, e, semana passada, ele optou e avisou, que, a partir de agora, jogaria com apenas um centroavante, você acha que essa questão, tem a ver, única e exclusivamente, com o encaixe de vocês dois, ali na frente, ou tem a ver com o encaixe, do ataque como um todo, do Michael Suel, também que saiu, às vezes o Donizete, também dava uma sustentação mais atrás, por que você acha que o Marcelo, tomou essa decisão agora? Tomou a decisão, porque o time estava jogando bem, não estava entrosado, e as ocasiões, sobretudo fora de casa, não eram boas, acho que, já nos últimos jogos, colocando a formação, que o time está acostumado, o time melhorou, ganou a maioria dos jogos, conseguiu bons resultados, então, a gente vai, acho que vai seguir por o mesmo caminho, e, como falei antes, o treinador que decide, joga quem joga, temos que estar à predisposição para brigar por o título até o final.